A CIDADE NO BRASIL 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 DE 1993 NA VILA SEDE DE PEBANE NO BIRRO DE QUIXACA FREQUENTOU SEUS ESTUDOS DA PRIMEIRA A QUINTA CLASSE NA ESCOLA PRIMÁRIA COMPLETA DE NATUGO SESTA E SÉTIMA CLASSES NA ESCOLA COMPLETA DE NANJOGA E OITAVA A DÉCIMA SEGUNDA CLASSES NA ESCOLA SECUNDÁRIA GERAL DE PEBANE CONCLUIU A DÉCIMA SEGUNDA CLASSES EM 2014 NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2015 VEIO A INGRESSAR NO SEMINÁRIO DOS FILHOS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA NO GILÉ ONDE APÓS UMA FEIRA VOCACIONAL QUE TEVE LUGAR NOS DIAS 5 A 11 DE JANEIRO DO MESMO ANO PELO ENTÃO FORMADOR PADRE ANDREI COMO DE NORMA DEPOIS DE UM ANO DE EXPERIÊNCIA EM 2016 FOI ADMITIDO PARA CONTINUAR COM OS ESTUDOS MÉDIO E FILOSÓFICO EM NAMPULA PELO ENTÃO FORMADORA PADRE JOBI ONDE VEIO A CONCLUIR O NÍVEL FILOSÓFICO EM 2019 PELO ATUAL FORMADORA O PADRE ROE NESTE ANO ELE FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO PARA ENTRAR NA ETAPA DO POSTULANTADO DO POSTULANTADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 SEGUNDO SEGUNDO O ACOMPANHAMENTO E COM A PERMISSÃO DO GOVERNO GERAL PENSAMOS EM INTRODUZIR-LE HOJE NA ETAPA DO NOVICIADO ALEGAR ALEGAR SERolla Hyiktitos Josés Xavier Mesías Alberto Joaquin iPhones Y PARA MANIFRESTARNOS A настоящir bondade perante a comunidade. Disse-me, pois, o que pretendês? Desejamos, pela graça do Senhor, iniciar o noviciado para partilhar e experimentar a vossa vida missionária, segundo o Espírito e o carisma de Santo Antônio Maria Claret. Pedimos-vos que nos inicieis na experiência do seguimento de Jesus Cristo, pobre, virgem e obediente ao anúncio do Evangelho, segundo as constituições da congregação. Ajudai-nos a unir-nos de todo o coração a Cristo Senhor, no mistério eucarístico, a acolher como Mãe e Mestra a Virgem Maria, primeira discípula de Cristo, e a colocar os fundamentos da vida missionária. Queremos prosseguir o discernimento da nossa vocação e esforçar-nos por corresponder fielmente a Deus, com o Espírito alegre e generoso. Pedimos-vos que nos acompanheis na caminhada que hoje iniciamos, com a vossa oração e exorcação, para que um dia possamos professar nesta congregação, nos chamar e ser verdadeiramente filhos do Imaculado Coração de Maria. Deus, autor de todo dom perfeito, chamou-vos por sua bondade, a vida missionária claretiana. Que Ele vos ajude com a sua graça, vos configure com os seus filhos Jesus Cristo, vos ilumine com a luz do Espírito Santo, e vos acompanhe durante este tempo de noviciado, para que sejais fiéis a vocação recebida, e possais um dia professar na nossa congregação. Amém. Agora está a graça da palavra a Deus. A palavra do livro do profeta Jeremias A palavra de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi lhe dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do décimo primeiro ano do reinado de Cedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém, no quinto mês. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, ah, Senhor Javê, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor. Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mãe, tocou-me na boca, e assim me falou. Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui estou, Senhor, para fazer vossa vontade. Aqui estou, Senhor, para fazer vossa vontade. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor, e não segue os idólatras nem os apóstatas. Amém. Estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos comprazeis nem em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas abristes os ouvidos. Não desejais holocaustos nem vítima de expiação. Para que este sou o Senhor, para fazer a vossa vontade. Então eu disse, eis que eu venho, no rolo do livro está escrito de mim, fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Amém. 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 do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade, disse então aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos, pedi pois ao senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria em primeiro lugar reiterar as palavras de boas-vindas do Padre Rui a todos aqui presentes. Obrigado pela vossa presença no meio de nós, que nos conforta e nos garante que o Senhor está conosco. Uma palavra para meditar neste momento em que acompanhamos os nossos irmãos que vão iniciar uma nova etapa da sua vocação. E tomando o texto de Jeremias, que nos fala do momento em que ele viu-se chamado por Deus, gostaria que comigo contemplasses o seu contexto, como nos começa mesmo aqui a leitura. No tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. É muito importante isso porque convido-vos a meditar sobre os momentos em que vocês foram chamados por Deus. O contexto que vos circunda. Hoje falamos muito do coronavírus e garanto-vos que as experiências que estamos fazendo hoje não serão as mesmas que eles fazerem. Tereis um campo muito vasto e deste campo encontrareis pessoas dispersas, abandonadas. e encontrareis as consequências mais reais do que se vive hoje com o texto de Deus. E até mesmo o texto nos fala de que Jeremias foi chamado num tempo em que haveria uma deportação. A deportação, justamente foi um pecado já cultivado, semeado, anos anteriores a Jeremias. E justamente no momento em que o Senhor precisava resgatar gerações feridas por um passado sangrento, o Senhor chama Jeremias. O Senhor chama Jeremias. E justamente neste contexto em que vivemos, em que o mundo flagela os filhos e filhas de Deus, em que muitos se veem privados de poder conhecer a Deus profundamente, o Senhor vos dirá, no tempo certo, não acerta. Vede os feridos pelo tempo do coronavírus. Estão dispersos. Nesta altura, provavelmente, o Evangelho vai fazer uma outra, ou vai ter um outro sentido na vossa vida. Porque encontrareis um rebanho vasto, abandonado e disperso. E nessa altura, o Senhor dirá, a Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, vamos continuar a rezar para que o Senhor nos envie vocações, jovens, homens e mulheres, para que conosco possamos, então, travar essa batalha de manutenção da presença de Deus no nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Igreja de Deus, para que se torne cada vez mais santa e comunique essa santidade a todas as pessoas, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Por todos os religiosos e religiosas, para que vivam fielmente os compromissos assumidos na profissão, deem testemunho e sejam constantes no serviço do Evangelho, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos irmãos de congregação, para que se mantenham fiéis ao Espírito e ao Carisma de Santo Antônio Maria de Larete, que cumpram inteiramente a sua vocação missionária na Igreja, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pela nossa comunidade, para que atinja a caridade perfeita e desenvolva o Espírito Eucarístico, mariano e missionário, oremos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos nossos irmãos, hergito e Messias, que hoje começam o noviciado, ajudados pela divina graça, sejam doces à palavra de Deus, como Maria, e preparem-se dignamente para a congregação a Deus, na nossa congregação e para o serviço da Igreja, através do anúncio da Palavra, oramos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Pelos seus pais e outros familiares, para que o Senhor os fortaleça na fé e lhes recompense a doação que fizeram dos seus filhos, e dos seus filhos, oramos ao Senhor. Ouvindo o Senhor. Agora, entrega do livro de autobiografia de Santo Antônio Maria Claret. Recebeu o livro de autobiografia de Santo Antônio Maria Claret, lê-de-o atentamente para saborear-des o sentido de uma vida que foi dedicada totalmente à proclamação da boa nova do reino, interiorizai esse espírito, para compreender-des, viver-des, o mistério de Cristo, untido e enviado pelo Pai, e perpetuardes a sua consagração e missão no mundo. Irmãos caríssimos, à luz da palavra escutada e meditada, e em nome da congregação dos missionários claretianos, admiti-vos ao noviciado, a fim de vós preparardos para a consagração a Deus pela profissão, e vós entregardos ao imágenes do coração da Maria, e em ordem o mistério da salvação. Graças a Deus. 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 E se amar, não dá-lhe a resposta. Eu pensei na boca, só eu me não diverti. E ao final eu fiquei seco de tudo. É difícil na hora de ver, eu não vou divertir. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu sou o encontro a paz e alegria ao desprezo de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu sou o encontro a paz e alegria ao desprezo de ti. Te amarei, Senhor, eu sou o encontro a paz e alegria ao desprezo de ti. Amém. 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 Amém.